Isso é mais um sucesso de Ricardo Santos Ele tá bebo doidão e quer dançar Esse mano da mesa, ele tá bebo doidão e quer dançar Esse mano da mesa, pra todo mundo olhar Ele tá bebo doidão e quer dançar Esse mano da mesa, pra todo mundo olhar Ele ficou muito louco e saiu para o forró E os seus amigos, já ele não sai só Seus amigos já diziam, esse vai aprontar Do jeito que ele tá bebo no chão, ele vai parar Ele tá bebo doidão e quer dançar Em cima da mesa, pra todo mundo olhar Ele tá bebo doidão e quer dançar Em cima da mesa, pra todo mundo olhar Ele tá bem bom doidão e quer dançar Em cima da mesa pra todo mundo olhar Ele tá bem bom doidão e quer dançar Em cima da mesa pra todo mundo olhar Ele ficou muito louco e saiu para o forró E convidou seus amigos, já ele não sai só Seus amigos já diziam, esse vai aprontar Do jeito que ele tá bem bom no chão ele vai parar Ele tá bem bom doidão e quer dançar Em cima da mesa pra todo mundo olhar Ele tá bem bom doidão e quer dançar Em cima da mesa pra todo mundo olhar Ele tá bem bom doidão e quer dançar Em cima da mesa pra todo mundo olhar Ele tá bem bom doidão e quer dançar Em cima da mesa pra todo mundo olhar